Fala rapaziada do Legasolina, você também meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o Inacisa aqui com vocês. No vídeo de hoje, galera, quero conversar um pouco aí sobre as garantias do elenco do Remo até o final da temporada. Vamos falar muito sobre o Corinthians e também sobre esse confronto aí, o Remo, que já embarcou para São Paulo, onde vai enfrentar o Corinthians na quarta-feira. A gente vai falar muito sobre essa partida. Antes, eu peço para você, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, chegando a marca aí, meus amigos, 4 camisas do Clube do Remo para vocês. Deixa o like, compartilha nossos vídeos, é importante o crescimento do nosso canal sem ter atividade. Sempre comentando e compartilhando nossos vídeos, tá bom? Lembrando, galera, que esse vídeo é patrocinado pela NBET91. Se você nos cadastrou na NBET91, no primeiro comentário fixado você clica, se cadastra na NBET91 e começa aí a fazer essas apostas. Lembrando que o seu primeiro depósito aí, você pode dobrá-lo em até R$200,00. Então, cadastre-se na NBET91, faça as apostas. Amanhã tem muito campeonato, tem Copa do Brasil, esse meio de semana, tem leão em campo e você pode fazer a sua fézinha aí na NBET91. Lembrando também que esse vídeo é patrocinado pela ME Empréstimos. Se você não foi na ME Empréstimos ainda, vá lá, eles têm um desconto garantido para você. Você ainda tem aquela praticidade aí do WhatsApp, a simulação é feita ali na hora e o dinheiro cai na sua conta em até 24 horas. Então, entre em contato aí com a ME Empréstimos, FGTS, Empréstimo Consignado, tudo na ME Empréstimos para você fazer o seu empréstimo aí. Então, gostei mais delongas, bora para o vídeo. Bom, galera, vamos começar falando aí sobre o time do Corinthians, né? Porque ontem o Corinthians perdeu e parece que o time vive aí em pé de guerra interna, eu posso dizer assim. Muitos torcedores, inclusive o time feminino do Corinthians, não está aí aceitando a condição do Corinthians ter contratado o Cuca. O Cuca que você conhece muito bem, foi ídolo no Clube do Remo jogando como jogador, também foi treinador do Remo, teve uma passagem no Leão. É um técnico muito querido, ele também tem um carinho muito especial pela torcida do Remo. Mas um fato que aconteceu em 1987 e o Cuca foi condenado, né? Aí você sabe muito bem, se você pesquisar a condenação do Cuca, você vai saber do que eu estou falando. O Cuca aí vive um problema interno no Corinthians. Inclusive hoje, saiu na mídia, né? Que ele teria deixado o seu cargo à disposição. O próprio treinador desmentiu essa informação, falou que está trabalhando no Corinthians. E deu uma declaração dizendo que não vai ser fácil na dínea eliminar o Remo, principalmente da maneira como o Corinthians jogou ontem contra o Goiás, né? E o Corinthians vê esse jogo contra o Remo como um duelo decisivo. Não só para a gente, mas também para eles é um duelo decisivo, porque é uma chance de real de título do Corinthians que pode estar indo pelo ralo. Para o Remo é mais uma questão de dinheiro, né? A gente vai ir até onde a gente vai poder chegar nessa competição. Então, nossa realidade é brigar sim pelo acesso nessa temporada e vamos buscar aí o nosso acesso. Mas é claro que quanto mais longe a gente chegar na Copa do Brasil, melhor, né? E até mesmo financeiramente para a gente. Sobre o Corinthians, né? O time vai trabalhar aí, vai treinar, vai tentar colocar o melhor time, o treinador Cuca, para tentar eliminar o Remo. Eu também estou com o Cuca, eu acho que não vai ser nada fácil para o Remo. Assim como não vai ser nada fácil para o Remo segurar a vantagem, também não vai ser nada fácil para o Corinthians aí devolver esse placar de 2x0. Pelo menos levar a decisão para os pênaltis, né? Porque lembrando que o Corinthians precisa, para passar de fase diretamente, ganhar o Remo de 3 gols de diferença ou vencer por 2x0 para levar por pênalti. Qualquer resultado diferente disso, o Remo estará classificado para as oitavas de final. Algo que não acontece, gente, desde 2003. Teve também outros duelos que a gente poderia ter passado para as oitavas, mas não passou. E aí a nossa última classificação foi justamente lá no Beira Rio, perdendo para o Internacional por 2x1. Mas como a gente tinha vencido por 1x0, tinha ainda o critério do gol fora, né? O Remo acabou se classificando e depois foi eliminado pelo Flamengo ainda nas oitavas de final. Mas agora nós temos a possibilidade, a Copa do Brasil totalmente diferente dessas épocas aí. Uma Copa do Brasil mais valorizada, em que as equipes fortes também estão disputando, né? As equipes da Libertadores. Então, a possibilidade aí do Remo passar e de ser muito valorizada é muito grande, né? Aliás, desde que a Copa do Brasil tenha esse formato, nunca nenhum time do Norte chegou às oitavas de final, tá? Então, o Remo pode aí ser o primeiro novamente do Norte a chegar numa fase tão significativa da competição. É, sobre o time do Remo, né? O Remo hoje treinou, aí fez um treinamento básico antes de embarcar para São Paulo, Guarulhos, para ser exato para vocês, onde o time vai enfrentar o Corinthians na quarta-feira. O Remo vai até Itaquera às 9h30, decidir a sua vaga. Se você não está nervoso, meu amigo, com esse jogo, desculpa, mas você já está morto por dentro, tá? Porque eu duvido que não tenha um remista ansioso para essa partida, né? Vai ser a partida da temporada até então para a gente, não só em questão financeira, mas pelo tamanho também. Eliminar o Corinthians lá em Itaquera não é para qualquer um e a gente sabe disso, principalmente estando na posição que a gente está hoje, né? A gente é hoje um time de terceira divisão, infelizmente. O Remo não merece estar nessa divisão, mas como estamos, temos que lutar até o fim para buscar pelo menos uma vaga na Série B, para pelo menos ficar um pouco ali na Série B ou, quem sabe, no outro ano, brigar também pela Série A, né? O Remo tem totais condições disso, mas primeiro peste no chão, né? Primeiro temos que pensar nesse time do Corinthians aí, nessa possível classificação. O time treinou hoje e a possibilidade do Remo repetir a mesma equipe que jogou, né? Que venceu o Corinthians por 2x0, ela é muito grande. Porque você tem a volta do Galdezani, que para mim está um pouco fora de ritmo, né? Eu não sei se eu colocaria o Galdezani logo de cara nesse jogo, eu acho que eu iria ali até com o Rodriguinho, ou até mesmo colocava mais um volante ali no meio campo do Remo, mas aí você jogaria com quatro volantes até um pouco pesado, né? Porque o Pablo Roberto de origem, ele também é volante, né? Mas ele vem fazendo uma função mais à frente, então eu não sei o que passa na cabeça do Marcelo Cabo. Mas o Remo pode sim repetir aquela mesma escalação, até porque o Richard Franco também voltou a treinar, e poderá ser opção para esse time do Remo aí. A verdade é que a escalação amanhã a gente traz aqui para vocês, a possível escalação do time do Remo, tá? No vídeo do pré-jogo aí para vocês, tá bom? Antes de a gente falar sobre as renovações, eu quero dar a minha opinião aqui honesta para vocês sobre isso, eu também quero falar aqui um pouco sobre os nossos patrocinadores, tá? Esse vídeo é patrocinado aí pela ST12 Veículos, se você não foi na ST12 Veículos, o telefone deles está aí na tela, tá? Você tem um desconto de mil reais. Lembrando, tá, galera, o Gabriel infelizmente teve a moto dele assaltada aí, né? Ele foi assaltado, acabou perdendo o celular também, então vocês que são clientes do Gabriel, chamem ele lá no Instagram, tá, dele, para ver se ele consegue resolver a situação de vocês, porque, infelizmente, no momento ele está sem celular, tá? Então, não entre em contato nesse momento, você que quer adquirir pacotes com o Gabriel, chama ele lá no Instagram, tá bom? O telefone dele também está aí na tela, por enquanto ele vai tentar recuperar esse número, né, para manter, ou então a gente troca aqui o telefone dele. Lembrando também que esse vídeo aqui é patrocinado aí pela VES Contabilidade, entre em contato com a VES Contabilidade, o telefone deles está aí na tela, meu amigo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Serviço aí de consultoria, MEI, né, também declaração de imposto de renda, tudo na VES Contabilidade. Bora falar agora, né, sobre o time do Remo, porque o Remo hoje apresentou aí o elenco praticamente que vai disputar a Série C, né? Claro, nós já contávamos aí com alguns nomes que nós queríamos, e também tem alguns nomes que muitos torcedores não queriam, e eu também não posso me exentar disso, eu também não queria. Eu vou te fazer uma pergunta aqui para você, eu quero que você me responda, tá? Eu não vou aqui atacar o Bentes, atacar a diretoria do Remo, eu não vou fazer isso, tá? Não vou fazer isso. Eu quero que você me responda. Em um clube profissional, que eu posso dizer, onde o desempenho é elevado à Série, você acha que um jogador como o Ray Lopes, ele renovaria o contrato com o Remo? Ele ficaria até o final da temporada? Você acha que o Rogério ficaria até o final da temporada? Você acha que o Diego Tavares ficaria até o final da temporada? Você acha? Você acha que o Lomar ficaria até o final da temporada? Um time que analisa o desempenho, que quer mesmo ali, que não tem preguiça de ir no mercado, procurar jogador, você acha que um time desse, ele renovaria com esses caras? Eu estou te perguntando isso, antes que você venha aqui defender, porque eu não vou ficar aqui criticando só o Bentes, porque fica parecendo que é o que eu estou fazendo campanha para os outros, né? Para aqueles caras que eram piores que ele e querem voltar para o poder. Não, porque não é só o Bentes que trabalha aí. Você tem seu boneco, você tem o Gasparino, você tem aí o próprio treinador Marcelo Cabo. Será que esses caras não viram que esses caras não têm condições de jogar uma Série C? E aí tem uns caras que tem aquele comentário tão raso, mas tão raso, que parece até piscina de calango, cara. Tão raso. Ah, mas você fica atacando, perseguindo. A palavra-chave deles é perseguir. Você fica perseguindo aí fulano, né? Você fica... É engraçado, né, cara? Porque eu só persigo um jogador ruim, né, cara? Você não vê eu perseguir, por exemplo, o Pablo Roberto, o Franco, o Ícaro, o Muriqui. Você não vê eu perseguindo esses caras, né? Eu só persigo esses jogadores ruins. Por que será, hein, cara, que eu critico esses caras, hein? Por que será, hein? E vem aqueles outros. Ah, mas esses caras aí, né, podem, são reservas, né? E aí não vão poder prejudicar tanto o elenco. Como assim, cara? O Remo não é só um time de 11. O Remo precisa ter um elenco forte. Mas é só apenas a minha opinião, tá? Eu não concordo, não vou me esconder aqui. Não concordo com esse tipo de contratação. Mas eu vou torcer para o sucesso de todos esses caras que vão ficar para a Série C. De todos esses caras que, se jogarem bem, serão elogiados aqui. Como eu elogiei já, muitas vezes, o Fabinho. Como eu já elogiei o próprio Rai Lopes, que eu estou criticando aqui a renovação. Eu não renovaria com ele. Porque, outra coisa também que me chama muita atenção. O Campinense veio, no clube do Remo, atrás do Rai Lopes. Aí viu um jogo dele, viu que ele era horroroso. E veio com a desculpa de que ele era um jogador muito defensivo. Aí contrataram o lateral esquerdo do rival, que não jogou nem 80 minutos nessa temporada. Eles contrataram. Então, quer dizer, o cara que jogou menos de 80 minutos, ele conseguiu apresentar mais futebol que o Rai Lopes. Que foi boa parte da temporada titular no time do Remo. Mas eu sou burro, eu não entendo nada de futebol. Eu sou um jumento, eu não entendo nada de futebol. Meus comentários aqui são muito esdrúxulos. Eu torço sempre contra o Remo. Como eu disse para vocês, eu vou torcer para o sucesso desses caras. Independente de eu concordar ou não, eu vou torcer porque o sucesso desses caras, o sucesso do time do Remo, é o meu sucesso, é o seu sucesso, é a sua alegria no final da temporada com o acesso. Eu vou torcer muito para que esses caras façam um bom campeonato. Agora, pensem bem no que vocês estão fazendo e mantenham, segurem o máximo que vocês puderem o Marcelo Cabo. Porque se vocês montaram esse time de acordo com a opinião dele e ele sair, vai ser bem complicado. Vai ser bem complicado outro treinador fazer alguns jogadores desses aí jogar. Ele já não está conseguindo, imagine outros treinadores. Mas deixa aí seu comentário, eu quero muito saber a sua opinião sobre as renovações do Clube do Remo. Claro, a maioria das renovações eu concordo. Acho que a maioria aí poderia ficar assim. Tem alguns jogadores que eu já citei aqui e eu sou contra totalmente a renovação. Mas tem também os garotos da base que vão ganhar também espaço nessa Série C. E eu espero muito aí que eles também brilhem, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo, até amanhã. Tchau. Tchau.